Fala galera, beleza? Falei certinho Galera, vamo aqui com o Gui pra mais um episódio de Nosso Mundinho E hoje, o negócio é rápido porque nós vamos ter que trabalhar que nem louco, mano Nossa mano, o que é que a gente vai fazer hoje aqui, LG? Farm de Endermite Não nem existe, acho Ele volta pelado Tô aqui, tô aqui de volta Ó, nós vamos fazer uma farm de Endermite Mas, lembra no último episódio que você veio aqui, como tava triste as coisas? Você passou fome, não tinha nada, né? Mudamo, mudamo Ué, o que que tu fez aqui então, mano? Tô curioso Gui, vem cá, vem cá, vem cá Olha só o que eu tenho pra você Cadê? Aqui ó, itens de mulher Toma o itens de mulher Ah, que isso mano, itens de mulher? É, itens de mulher, coloca aí no chão, é tudo seu Tá, deixa eu ver Ô, louco Agora é outro nível, né? E cê acha que acabou? Ué, tem mais? Assim é o caso, hein? Assim é o caso Lembra, lembra que do outro mês a gente teria que pegar recurso? Eu falei, hoje não Aí sim, mano Evolução, hoje não vai faltar, olha aqui Ô, louco, mano, que isso, velho? Tu quer fazer a farm... Caraca, peraí Eu pensei que era só duas chukers Tu quer fazer a farm inteira, mano, dando esses blocos daqui? E o trino tá bugado na minha textura Ah, e gente, também tem andame aqui, deixa eu pegar Que a farm rendeu, hein? Ó, quatro packs Ô, LG, a farm rendeu quanto, mano? Porque eu lembro que lá no último vídeo a gente fez uma aposta, não foi? Nesse tempo que eu parei pra pegar as sliders, encantar, fazer os itens do The End, explorar Rendeu um baú e meio pequeno Um baú e meio Cê acha que vai faltar algum? Ah, calma, 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 calma Bota aí de novo, só pra dar uma olhada se tá faltando uma parada que eu pensei agora, bota aí É... tá faltando um item Qual item? A etiqueta, pra colocar o nome no Endermite Boa! Me ajuda a procurar, dá uma olhada em tudo Cara, é eficiente aqui, hein, velho Tu tem etiqueta em algum lugar, mano? Então, mas tá faltando... É, tu fazer umas trocas com ele, porque eu acho que a etiqueta fica lá no final, entendeu? Ó, tem um aqui já que... O do meio, ó, o do meio O do meio já tem mais troca, ó Tenta trocar com ele que tá mais rápido, ó Eu tenho uma esmeralda, mas ele precisa de 19, então, ó Vai no mal de minério, pega ferro e sai procurando o village Ele pega trigo, também essas coisas que a gente tem que fazer Tá, tá, pode deixar Mano, ainda bem que o negócio foi rápido, hein Cadê? Vou comprar name tag Aí, boa Sobrou quatro esmeraldas ainda Beleza Ô, louco Bom, já que você que fez a maioria das trocas, você vai poder escolher o nome do nosso Endermite Tá, mano, coloquei o nome aqui, hein Coloquei o nome aqui, hein Ah, ah, não, mas... tá bom, mas acho que tu não vai entender, não Tá aqui, ó, tá aqui, ó Tchan Por que, Tchan? Por que, como Endermite quer pegar o Endermite, mano, eles querem segurar o Tchan Então, segura o Tchan Amarra o Tchan Entendeu, mano? O cara fechou Meu Deus do céu Ah, não, mais pra cá ainda Ó, a minha ilha é cogumelo, que legal Ó, da hora, mano Já chegou lá pra cogumelo aqui? Tem aqui aí em baixinha, quer ver? Ah, chega aí Ai, não, não, não Ai, sai, 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 vou morrer Sorte que ele lagou, o creeper lagou dentro do vídeo Você tem escudo? Ainda bem Não, pior que eu não tenho, mano, mas pode nem precisar Ah, tô vendo, tô vendo Ai, quer, viu? Quer pular? Ah, passou pro primeiro? Vai logo, vai Oh, louco, mano Mão agressivo, né? Ah, não Eu esqueci a Shulker Box Tá contigo, mano, tá me zoando Tá contigo, não? Não Ah, velho Zoeira! Pegadinho É pegadinha, caralho É hardware, meu irmão É, tem que sair, tem que andar uns 100 blocos, né? Pelo menos Então escolhe um lado aí que você acha que seria uma boa Aí, Gui, ó, eu tô chegando aqui Ô, louco, ó, pera aqui, mano, cara, para de voar, velho Ó, boa Ó, a gente fez, a gente, aspas, a gente e você Fez a plataforma inteirinha para cá, estamos muito longe Então, mano, agora tem que fazer o seguinte, LG A gente tem que colocar alguns funis aqui, né? Só pra poder coletar a enderpearl e começar a subir uma torre Que não sei nem quantos blocos que aturam você, mano, pra eles caírem E, sei lá, ficar com meu coração de vida Sim, daí a gente pode fazer o esqueminha dele, tipo, dele descer pra morrer instantâneo também, né? Isso, isso, só que a gente matando, mano, drop XP, então acho que é mais interessante aqui pra tu Eu concordo, por causa que, né, eu posso encantar os itens já Juntar os livros dos villagers ali e tudo mais, vai ser muito bom Isso, isso Vai chegar em 3, 2, 1, agora Ai, nossa Ó, então, LG, o negócio é o seguinte, mano Aqui tá o baú onde vai chegar a enderpearl Então eu vou chegar mais ou menos por aqui, cara, e colocar alguns funis mirados aqui nesse baú, né? Só pra enderpearl cair aqui dentro do baú certinho, mano Então os endermen vão ficar presos aqui nesse cantinho, em cima desse funil Sim Então eu vou passar só a airlab aqui, cara Então agora é só subir até uma zona, mano É praticamente isso, a farm Vamos subir então É, só que agora é a pergunta, mano, quantos blocos a gente vai subir, que eu não tô lembrado Ih, tá verdade, né? Quer testar no mundinho? Vamos, vamos, melhor, mano Abre o mapa aí pra gente testar Tá O LG, eu tô aqui a 40 blocos de altura, hein, mano Eu vou colocar o enderman Vamos ver se ele vai morrer quando cair Tá, deixa eu empurrar ele aqui Tá, empurrei Eu vou cair Eita, dá um hit nele Ah, não morreu, mano Então eu vou subir aqui mais alguns blocos, tá? Vou subir aqui mais dois bloquinhos pra ver Robi mais três blocos Tá, tô aqui no 43 então, hein Colocar o enderman Mano, ele tem muita vida, velho Quando ele tem bloco o cara cai vivo, tá ligado? Vamos ver Ó, dá um hit Aí, foi, mano, boa Foi, 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 foi É muito bloco, mano Mas o negócio vai dar certo Pelo menos não se importa, né? Não, isso vai dar... Nossa, com certeza vai dar... Nossa, vai ficar da hora, hein Bora voltar pra outro mundo então? Vamos Então, bora Tá certo Olha só que da hora, mano Daqui a 20 Ficou legal, hein Ficou da hora, mano Nossa, usando aí minha coisa que mais ajuda Nossa, mano, muito bom Tá, é o seguinte Tem que fazer o esquema do Endermite também, né? Onde você acha que é um lugar bom pra gente pôr ele? Bom, então A minha ideia é a seguinte, mano A gente pode alargar um pouquinho aqui, ó Meio que esse andar A gente pode botar um pouquinho pra cá A gente pode spawnar um Endermite aqui, entendeu? E aqui nesse buraco a gente vai ficar trapped A gente bota um Endermite aqui E pra esse lado é a plataforma onde o Endermite vai spawnar Bom, vou tentar spawnar ele aqui, tá bom? Tá, tenta aí Tá com a etiqueta na mão? Aí, foi, 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 foi Tampa, tampa, tampa aqui Ahn, nome E carrinho Foi, beleza Agora solta a caminheta pro pra... Tô com medo Vou ser assim Beleza, calma Mano, tô tão feliz que foi finalmente Ó, galera Eu finalmente consegui E o Gui, ele foi atender uma visita que chegou na casa dele, tá bom? Então, ele já volta, mas essa parte eu vou fazendo sozinho Nossa, vai ser difícil Ah, e galera Eu queria falar uma coisa com vocês rapidinho Enquanto o Gui não tá aqui Bom, eu sei que tem muita pessoa nova chegando aqui pelo canal dele Eu queria falar que sejam bem-vindos A gente sempre tá tentando trazer vídeo aqui Eu sempre vou tentar trazer algum participante legal como o Gui, mano E muito obrigado por terem se inscrevendo no canal Vocês são muito legais Valeu, Gui É nóis, mano Bom, mas enquanto o Gui não vai voltando Eu vou dando uma terminada aqui Bom, e basicamente a farm vai ser assim Aqui vai ter dois blocos e pouquinho de altura Porque os Endermans vão conseguir olhar o Endermite Eles vão ser atraídos e vão cair aqui É bem simples a farm, né? Bem de boinha E é impossível os Endermans chegar aqui Então não tinha como eles matarem os Endermites Agora eu só vim aqui e fazer a borda inteira desse tamanho Eu dei uma arrumada aqui Coloquei um telhadinho Tô espalhando água agora aqui A parte boa é que nessa versão dá pra colocar água nesse slab, né? Fica um pouco mais fácil Não fica tão feio assim Mas eu tô colocando água aqui em tudo E depois a gente vai... Quando o Gui voltar eu mostro tudo pra vocês Beleza? Então agora essa parte aqui eu vou acelerar, beleza? Quando eu falar já a gente vai correr e vai ver quem termina primeiro, tá bom? Ô louco, mas vai dar a volta inteira? É até... deixa eu ver onde que é o meio Até aqui, quer chegar aqui o primeiro ganho Beleza, beleza Tá Tá pronto? Tô pronto Três Dois Um Já Vamo Ai mano eu vou perder Ai eu quase caí Ah não mano eu tô com medo de cair velho Ah não, não, não Ganhei, 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 ganhei Lixo Vai, caiu Eu ia te derrubar mas fiquei com medo Eu ia te derrubar mas fiquei com medo Que que é isso mano Opa Opa Ganhei, ganhei Ganhou Ganhou Coloquei o último O cara até colocou água já velho, que que é isso mano Eu coloquei essa aguinha ali Foi fácil, fiz uma fonte infinita Desce aqui Eu vou te mostrar uma coisa muito legal Beleza Se joga na água aqui, se joga na água Tá, tá Pulei já Olha esse teto que da hora Ô louco mano Cara eu não sabia dessa velho LG a farm tá pronta mano, olha isso 3 de XP, vamos ver que eu tenho que ficar numa matada só Vai Ô louco meu Eu tava com 3 Mano, eu tô com 10 e meio De 3 a 10 e meio, a gente nem esperou Que que é isso mano Não Não, e tu tá ligado que a plataforma é muito pequena Lembra que a gente fez um negócio bem pequenininho Olha só quanto tá rendendo mano, não para de cair velho Vou até tirar as partículas aqui senão meu Minecraft vai morrer Que isso cara, a farm tá muito eficiente mano Mas então eu queria uma ajuda sua pra uma coisa Tá muito feio aqui Eu queria fazer o seguinte Ó Se você olhar ali atrás Olha ali pelo cantinho Tô vendo Eu fiz as bordinhas Mas eu queria quebrar Fazer o chão Trocar as chucas de lugar E abre a chucas vermelha aqui Deixa eu ver Ó, bem ali Tô vendo A mesa de encanto Ah, entendi A gente tinha uma bigorna mas eu perdi Dá pra fazer tranquilo mano, o que é que eu faço aqui agora? Vamos então, vamos pegar A gente já tem slab né Vai pelo aquele lado que eu vou desse então Tem, tem Pronto, tudo reparado Nossa mano, muito bom E o Gui, tá muito eficiente a farm né Mas se você parar pra pensar A gente fez a plataforma super pequena Geralmente o pessoal faz tipo Uma plataforma rodeando o Endermite A gente fez só na frente Tipo a gente tá com um tipo Se parar pra pensar Tá, tá Abre A pessoa faz em base de oito pedaços né Tipo Abre a crafting table Tá, tá Abre Faz um baú Só que tipo Não precisa ser em madeira As pessoas deixam o Endermite só no meio E o resto é tudo plataforma né A gente fez só na frente E mesmo assim tá super eficiente Espera pra pensar né Então tá muito boa Caraca, mas se tivesse feito tudo Então Ia dar lag até Já tá um pouco né Já tá né mano Vai vir também Também não mata, não mata, não mata Espera Ó, deixa eu ver Geek, Geek, Geek A farm não estava com eficiência total O que que deu? A slab estava do jeito que tampava os bichos Eu ametei agora Tanto todos os bichos vindo Nossa mano Vai cair muito mais agora Meu Deus Ó Mas nesses dez minutos mano Tá, deu muito Vamos ver quanto que deu Nesses dez minutos? Tá vamos ver Vou abrir aqui o baú, hein Meu Deus do céu Não Deu um pouco mais De meio baú duplo Gui Deixa eu ver Caraca, que isso mano, o negócio tá muito eficiente Sabe o que a gente vai fazer Com elas depois? O que? A gente vai fazer uma farm Que ninguém nunca viu antes Ô, qual que é mano? Ah, você vai saber ela sabe quando? Quando? No próximo episódio Então deixa seu like aí que vai sair Em breve meu cara, eu tô azul aqui No próximo episódio, passe no canal E é isso, espero aí todo mundo Que muito bem, se você tem que se divertido Passa no canal do Geek, eu vou olhar pra cima do vídeo lá E é isso, é mais um flow